Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão, o seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade É complicado, essa distância machuca Pra ter você do meu lado vale a pena qualquer luta E não importa a distância, nem o que eu vá fazer Juntei a grana da passagem, mozão Tô indo te ver, tô contando os segundos só pra ter você comigo Eu perco o foco com esse lindo sorriso Pra quem não queria nada com você, eu quero tudo E pra quem ama a distância, é apenas mais um número Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Apontou sorriso, roubou o coração Digo com toda certeza Quando a mina é direita, malandro se endireita Muda a cabeça, quer fortalecer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Alô Por que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o co...